O Partido Novo está questionando no STF a execução orçamentária das emendas de comissão, também chamada de emendas RP-8, propostas pelo Congresso Nacional. O Novo sustenta que as emendas seguiam um padrão estável em relação a valores e distribuição entre as diversas comissões da Câmara e do Senado, mas que após o reconhecimento da inconstitucionalidade do orçamento secreto no ano passado, houve uma alteração no funcionamento das emendas de comissão, que em 2023 passaram a ter seus recursos concentrados de forma desproporcional na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. O partido também aponta outros problemas relacionados à execução orçamentária, como a falta de critérios objetivos sobre o uso dos recursos e as políticas públicas a serem contempladas. Além da falta de parâmetros populacionais ou sociais para a escolha dos estados e dos municípios beneficiários, o que violaria os princípios da equidade e da regionalização. A ação, com o pedido de eliminar, foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes.